Oi pessoal, oi pessoal, oi Tô aqui, oi, a gente vai gravar vídeo, eu esqueci de mostrar a vocês o que eu mais gostei, eu gostei disso porque, olha só, eles, faz esse negócio rápido aqui ó, vai Tô, fica gravando, bota aqui na minha frente, tá me vendo? Tá me vendo, olha, pessoal, eu vou botar aqui pra vocês verem, um, dois, três, que isso, e agora, não tá pegando, Heitor, é porque você não quer tirar essa roda da pista, ele tem que fazer com muita coisa, que negócio da pista, vamos lá só pessoal, não tá dando certo, Tchau pessoal, mais um vídeo, já acabou